Fala comigo Deus, eu quero te escutar, fala comigo. Ah, vitorioso, vitoriosa, o Senhor nos convida a alcançar outros corações hoje, fazendo eco a voz dEle que fala na nossa alma. Como fazer isso? Compartilha, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, coloca nos comentários, eu quero fazer eco a voz de Deus. Coragem, vai, compartilha, deixa o like e escreve aqui no canal já, escreve aqui pra mim, eu quero fazer eco a voz de Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de São Mateus capítulo 10, 34 até o capítulo 11, versículo 1. Só que eu quero meditar com você a palavra, versículo 38 e 39. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, vai perdê-la. Aquele que a perder, por minha causa, irá reencontrá-la. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Isso é uma passagem bíblica que intriga, que provoca o mundo. Sabe por quê? Jesus aqui, ele mostra claramente que a lógica dele é completamente diferente da lógica do mundo. Nesse Evangelho, Jesus está chamando a cada um de uma forma particular. Tomar a cruz e segui-lo. E aqui a gente se depara com uma contradição. Perder a vida e encontrá-la. O que é isso? Jesus está te desafiando a abraçar o chamado dele na sua vida. Mesmo que isso signifique, às vezes, renúncia e sacrifício. Só que ele te garante que assumindo a ele, você vai encontrar uma verdadeira vida. Jesus nos desafia a compreender que seguir a ele e tomar a cruz não é um caminho de auto-sacrifício sem sentido. E aqui está o diferencial. Eu não sei se você já escutou essa frase. Cada vez que nós damos um sim, estamos, ao mesmo tempo, dizendo muitos nãos. E isso é uma verdade. Nossa vida, ela é movida por escolhas. Todo momento você tem que escolher, todo momento você tem que decidir. E quando a gente escolhe por algo, nós estamos renunciando muitas outras possibilidades de escolha. Concorda comigo? Amados, Deus nos ama tanto. E ele é tão apaixonado por nós, que até mesmo das nossas renúncias, daquilo que a gente renuncia, ele faz uso. No mundo, os nossos sacrifícios diários são vazios. Mas só que Deus, em Deus não. Em Deus, os teus sacrifícios ganham sentido. Quando Jesus diz, quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la, ele também está dizendo, olha, não tenha medo das suas renúncias. Não tenha medo dos sacrifícios que você vai precisar fazer, porque eu vou te recompensar. Aqueles que estão dispostos a perder suas vidas por causa do Senhor, encontrarão uma vida verdadeiramente feliz. Eu convido você a refletir um pouco. Como estão as suas prioridades? O que você tem buscado verdadeiramente na vida? O que significa para você Jesus hoje chegar e dizer, toma a cruz, toma a minha cruz, toma a tua cruz, na verdade, e siga-me. O que significa para você renunciar a si mesmo e seguir Jesus? Você está disposto a tomar a cruz e a renunciar por Jesus? Está disposto? Por isso, deixa essa pergunta ecoar dentro do teu coração. Deixa essa pergunta, esse evangelho de hoje, ecoar na tua alma. O que significa dentro da minha realidade hoje? Seguir Jesus. Renunciar a quê? Coragem, filho. Aqueles que escolhem seguir Jesus, com certeza terão que tirar algumas outras coisas. Renunciar a algumas outras coisas. Senhor, eu quero suplicar nesse dia, por todos nós, que muitas vezes, no nosso trabalho, nas empresas, no dia a dia, somos criticados, perseguidos, por causa do teu nome. Vinde, vinde nesse dia trazer coragem para nós, para declararmos de que lado nós estamos. Traz a coragem para dizermos sim a ti, Senhor, e não a outras coisas desse mundo mesmo que isso nos custe. Ajuda-nos, ajuda-nos a sermos fiéis aos propósitos do evangelho. Num mundo que cada dia a mais tem vivido fora da moral, fora da ética, fora da verdade, fora do evangelho. Venha dar a nós coragem, para sermos homens e mulheres íntegros, na verdade, no evangelho, na ética, na moral. Trabalha na nossa alma, Senhor, e fortalece-nos. Que pelo poder do teu sangue, se levante cada vez mais nesse tempo, homens e mulheres, que claramente, verdadeiramente, estão do teu lado, Senhor. E no dia de hoje, esteja conosco, principalmente aqueles que têm lutado ao teu lado, Senhor, para que não nos sintamos sós, no meio das perseguições, no meio do mundo, mas sintamos a força da tua presença e dos seus santos anjos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.